Estamos aqui no pé do poste onde estava instalado o transformador que alimenta aqui com energia a iluminação e também o semáforo aqui da Clito Bastia no túnel que passa por baixo aqui da linha de ferro, da estrada de ferro. Estou aqui com o Marcos que é o eletricista da prefeitura. Marcos, souberam dessa notícia hoje de manhã que tinha alguma coisa errada aqui, né? Sim, sim. Logo pela manhã nós fomos acionados lá na elétrica, no nosso departamento e veio para cá eu, o meu diretor aqui da manutenção elétrica, o Paulinho. Vimos até aqui no semáforo, como de costume a gente vem até aqui na caixa onde se inicia o ligamento aqui do semáforo e vimos que estava toda aberta, né? E como deparamos com o nosso trafo aqui, conhecido como transformador, já não estava mais no local, tá? A caixa ali de medição de energia aberta? Aberta, com os disjuntores desligados, né? E o transformador já não estava mais no local, onde fica instalado, tá? Junto à rede primária aqui do local. Aí olhando aqui pelo local, nós vimos que as carcaças já estavam, só a carcaça e o cobre, né? Que é o... Alguns componentes ali no chão aqui. Algum componente jogado, um para lá, outro para cá. E ficou nisso. Vimos que o transformador já era, né? No caso, vamos falar assim. Agora, Marcos, essa não é uma operação tão simples de se fazer. É feita por pessoas que conhecem um pouco de eletricidade, né? Exato. Isso aí, você está diretamente com a rede 13.800, onde alimenta o nosso transformador, no caso, né? Isso aí a pessoa tem que estar capacitada, no caso, com componentes isolados, né? Com alta precisão, para estar feito esse desligamento, tá? É um pessoal especializado, então. É um pessoal que tem conhecimento, sim, com certeza, tá? E foi o que aconteceu. Eles fizeram o desligamento, jogaram o transformador para o chão e fizeram esse furto aí, no caso, né? Que seria do cobre, é o que é interessante para eles. Agora, Marcos, quanto que você acredita que tenha de cobre dentro de um equipamento desse? Olha, eu acredito que mais ou menos uns 13 a 15 quilos de cobre. Acho que não passa, acho que não passa isso aí. Deve ser mais ou menos isso aí, uns 13 a 15 quilos. Será vendido por um preço bom, mas o prejuízo é maior do que o que eles vão conseguir, né? Ah, sim, com certeza, né? Isso aí tem um custo, né? É bem elevado, o transformador, que é um... Ele é da companhia, né? No caso, da Força de Luz, né? Que é a CPFL, e o custo é bem grande, sim. Marcos, aqui tem cerca, é cercado ali, mas dá para ver, né? Aqui atrás, que a grama ali está um pouco amassada. Talvez tenha vindo um veículo e tem que ter escada para vir aqui também. Ah, sim, pelo que estava vendo ali, né? Tem uma grama ali, uma entrada que vem ali por... Acho que por Silvânia, se não me engano. E tem um mato aqui que está abatido. Pelo que a gente vê, assim, acho que eles vieram com algum automóvel, com escada em si, porque aqui eles precisavam subir, né? Até o poste para jogar para baixo esse transformador. Então, acredito que eles já vieram bem equipados, já. Marcos, uma pessoa sozinha não consegue fazer isso, né? Não, não, isso aí sozinho você não faz, não. Com certeza, isso aí deveria ter mais gente, sim. De três a quatro pessoas, acredito eu, né? Não sei o número, assim, mas sozinho jamais. E não dá, né? Não tem como, não tem como. Agora, Marcos, a CPFL que é responsável pelo transformador. Só para deixar claro que essa energia tem um medidor, a prefeitura paga com aquela medição ali, né? Isso, é. Porque o semáforo, os três braços aqui, no caso, os três postes de iluminação, ele gera um costeio, né? A energia, no caso. Tem um consumo, então tem um medidor aqui para isso, para que eles tiram aí a medição, feito o que foi gasto para fazer o repasse para a prefeitura, para fazer o pagamento disso. Agora, a reposição aqui do transformador e de responsabilidade da CPFL. Sim, isso aí, exatamente. Depois que foi feito tudo o boletim de ocorrência, né? Isso aí, acho que vai ser passado para, junto à CPFL, para tomar as medidas aí, né? Para retornar o transformador, para voltar ao funcionamento normal aí do semáforo. Uma reposição aqui não é tão simples de fazer, né? Não, não é uma reposição simples, não, né? Não é a prefeitura quem faz. É, não é, não é. Aí a gente fica no aguardo aí, até que eles chegam aí numa conclusão e façam o ligamento e... Bom, enquanto isso, a passagem lá é para apenas um veículo, tem que os motoristas negociarem, né? É, então, agora ficou esse transtorno aí, no caso, né? Porque é perigoso, né? Você vê, fica na dependência um do outro, um respeitar para que faça o trajeto aí, né? A passagem pelo baixo da linha aí, no caso. Valeu, obrigado, Marcos, pelas informações. Oh, imagina, Cris, estamos aí à disposição.